Oi, gente! Tudo bem com vocês? Deus abençoe vocês, viu? Tô aqui dando uma limpadinha no meu quarto, tá bom? Hoje tá um dia lindo e maravilhoso, mas como sempre o serviço de casa nos espera, né? Vou tá dando uma limpada ali no canto da minha cama, ó, que aqui é meio apertadinho, sabe? Porque eu precisei colocar a cama da Nátaly aqui do lado da minha, porque toda madrugada ela vinha pra minha cama e aí ficava apertado, né? Aí eu resolvi trazer a caminha dela pra cá, né? Até parar essa fase aí dela ter medo de dormir sozinha e então tá meio apertado, então tem que ficar limpando. Então, vambora limpar comigo, né? Ficar falando não adianta, a hora só passa, então vambora limpar. Vou abrir aqui um pouquinho pra vocês terem olhando. Então, vambora limpar. Gente, vou falar uma coisa pra vocês. Se vocês olharem debaixo da cama da Nátaly, tem uma escola ali que o meu esposo colocou, porque essa caminha é aquela de ficar no chão, né? E com essa fase dela tá com medo de ficar dormindo sozinha, ela, ah, mamãe, mas eu não consigo ficar perto de você. Aí eu resolvi colocar assim, pra cama ficar mais alta. Aí eu deito e dou a mão pra ela e ela consegue dormir, né? E por isso que tem essas duas escolas aqui, tá bom? Eu só consigo fazer um negócio aqui. Tchau. 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 Gente, ó, já voltei, já dei uma limpadinha, tá vendo, ó? Tudo limpinho. Limpei tudo por debaixo da cama, tirei tudo, limpei. Ó, gente, eu não tenho muita coisa chique, viu? Aliás, eu não tenho nada chique. Minhas coisas, é tudo coisas que eu uso assim, sabe? É, no dia a dia mesmo, ó, mas tudo limpinho, viu? Tudo limpinho, ó. Limpei o chão, tudo. Então ficou assim, viu, gente, tá? É tudo simples, tá? Não tenho nada chique aqui em casa, mas é tudo limpinho, tudo organizado. Tá bom, gente? Gente, então, meu quarto ficou assim, ó. Limpei debaixo da caminha, passei lustramóveis em tudo, tirei pote, passei lustramóveis em tudo. Esse tapetinho aqui, ele tá limpinho. Troquei os lençóis da cama. Nada chique, mas tudo limpinho. Eu não tenho coisa chique, sabe? Quando Deus me der condições, eu vou começar a comprar, tá bom, gente? Então é isso, ó. Meu quarto ficou assim, tudo limpinho, ó. Tá vendo? Tchau, tchau. Tchau. Tchau, 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 tchau. Gente, deu uma limpadinha aqui no meu banheiro também, ó. Tudo limpinho. Ó. Tudo limpinho, tá vendo? Tudo limpinho. Tchau, tchau. 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 a gente foi ali no mercado comprei uns temperinhos queria mostrar para vocês ó comprei este pacotinho aqui de pimenta-do-reino custou R$ 3,50 ignore o barulho que o marido está arrumando o varal ali tá R$ 3,50 pimenta-do-reino comprei este aqui a ginomoto custou R$ 3,00 o pacotinho a ginomoto tá vendo aqui é o pimenta-do-reino deixa eu mostrar pertinho para vocês tá vendo ó pimenta-do-reino comprei este daqui cominho com pimenta R$ 3,50 também comprei este daqui tempero baiano R$ 3,50 pacotinho vem bastante ó comprei este daqui tempero mineiro R$ 2,50 e comprei este pacotão aqui desse R$ 14,00 chimichurri olha o tamanho dele grandão né esse daqui foram os temperinhos que eu comprei no mercado e também gente comprei esta aqui ó tá vendo elas vem duas se consigo tirar aqui se consigo ó vem duas uma média e uma mais pequena ó essa foi umas comprinhas fui ali rapidinho no mercado comprei este daqui rapidinho estava precisando aí queria mostrar para vocês Oi gente tudo bem com vocês Deus abençoe vocês tá bom mais um vídeo aí para o canal hoje eu fiz um vídeo aí mostrando um pouquinho da limpeza no meu quarto deu uma limpadinha lá rapidinho também deu uma limpadinha no meu banheiro e aí fui lá no mercado rapidinho correndo comprar uns temperinhos lá que eu estava precisando aí acabei vendo aquelas travessas lá né gostei e deu para comprar aí eu acabei comprando elas e é isso aí gente mais um vídeo aí para o canal se você gostar você deixa um like se inscreva e deixa um comentário aí para vocês também ajudando tá bom Deus te abençoe beijo E aí E aí E aí E aí E aí E aí Obrigado.